Sancionada em agosto de 2012, a Lei de Cotas se tornou sinônimo de reparação histórica e busca por igualdade. A Universidade Federal de Sergipe foi uma das primeiras a aderir o sistema. E desde então, a cada semestre, cerca de 2.500 estudantes cotistas ingressam na instituição. A Lei de Cotas é uma instituição legal que permite que pessoas que se declarem com determinada característica, seja de renda, seja de cor, seja de escola de egresso, tenham acesso diferenciado a vários bens públicos, dentre eles o ensino superior. Qualquer concurso público hoje é obrigado, por lei, a instituir uma parte dessas vagas para as pessoas que se declaram pertencentes a uma categoria cotista. A lei surgiu com o objetivo de incluir, no ensino superior, aqueles que durante muito tempo foram excluídos, seja por conta do racismo estrutural ou da desigualdade social. Agora, no ano de 2022, as cotas completam 10 anos de existência. E desde então, elas mudaram a vida de muita gente. Ricardo, estudante de publicidade, foi um dos primeiros da família a ingressar na universidade. E ele sabe que as cotas foram fundamentais para a realização desse sonho. A lei de afirmação das cotas, ela me possibilitou esse ingresso na universidade pública, que possibilitou também transformar a rotina de minha família, enfim, ter um futuro diferente, uma perspectiva diferente para o meu futuro. E com as cotas, a lei de cotas, ela possibilita que outras pessoas, que não somente pessoas brancas com a classe muito alta, entrem na universidade pública. A medida faz parte das ações afirmativas promovidas nas universidades. 50% das vagas nas instituições públicas são reservadas para esses estudantes. E as cotas são divididas em grupos. Ricardo ingressou pela cota racial e por ter estudado em escola pública. Eu consigo ver que, pelo menos na questão de ensino, existe uma equiparação dos conteúdos, enfim, a turma eu acho que consegue assimilar bem, pelo menos no meu curso. Mas é nítido também a diferença de que alguns alunos, pelo menos de ampla concorrência, que tiveram a oportunidade de um acesso de uma educação melhor, tenham um maior domínio sobre alguns conteúdos. O levantamento revelou que os cotistas apresentam melhor desempenho do que aqueles que ingressaram por ampla concorrência. Às vezes as pessoas até reclamam, dizendo, por exemplo, que o desempenho dos alunos cotistas é inferior ao dos alunos não cotistas. O que não é verdade, nós provamos isso através de um estudo publicado em uma revista de renome internacional, em convênio com a Federal de Uberlândia, em que mostra que o desempenho dos cotistas não difere estatisticamente dos não cotistas. O que é verdade é que eles ingressam na universidade com notas um pouco menores. A nota de ingresso dos alunos cotistas é um pouco menor do que aqueles alunos que têm melhor condição socioeconômica. Mas internamente a universidade consegue equilibrar essa diferença socioeconômica, essa desvantagem social.